E daqui a pouco será realizada a tradicional cantata de Natal que abre a programação natalina em Manaus. A repórter Catiane Moura tem mais detalhes. Olá Amaral, boa tarde. A partir de hoje o centro de Manaus ficará mais iluminado. E logo mais às 7 horas da noite as portas do Teatro Amazonas serão abertas ao público para o espetáculo Cantada de Natal. E a população deve se antecipar porque os lugares são limitados e a entrada é gratuita. Mas a programação dos festejos natalinos 2012 não para por aí. Amanhã a Praça do Congresso será reinaugurada e terá muitas novidades a apresentar para o público. E uma delas é a árvore de Natal com 28 metros que poderá ser vista de vários pontos aqui do centro de Manaus. E a outra novidade é a chegada do Papai Noel que promete alegrar a criançada e também o público em geral. Amaral, volto com você. Tá certo. Obrigado Catiane Moura pelas informações. E olha só, o Boi Caprichoso já inaugurou a sede Clube Caprichoso. A festa faz parte da programação de comemoração ao Centenário do Bombar. O Clube Caprichoso tem capacidade para 3 mil pessoas. Possui parque infantil, quadra de areia, piscina e um amplo salão para festas. A inauguração aconteceu ontem à noite com a presença de autoridades, itens e sócios do Boi. Isso aqui foi com muitas dificuldades, com muitos obstáculos. Mas quando você tem o amor, tem a paixão, mesmo com sacrifício você consegue. Durante a inauguração do Clube Caprichoso, a presidente do Boi, Márcia Baranda, chamou atenção para a importância do evento do Festival Folclórico de Paritins para a economia do município. E esse compromisso e o comprometimento que a gente precisa ter, sim, com o Paritins. Paritins depende dessa festa. Agora a repórter Larissa Santiago traz informações sobre a programação do Dia Mundial de Luta contra a AIDS que aconteceu na Ponta Negra. Larissa. Boa tarde, Amaral. Em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, estão sendo realizadas algumas ações preventivas aqui na Ponta Negra. Quem tem mais informações é a Ana Carolina Leão. Ela que é a coordenadora municipal de DST AIDS. Quais ações vão ser realizadas aqui, Ana? Bom, hoje nós estamos realizando o encerramento dessa mobilização que começou na segunda-feira. Aqui na Ponta Negra hoje estão a coordenação municipal, coordenação estadual e os outros parceiros da sociedade civil. Estamos com apresentações culturais, disponibilização de preservativos e a oferta de 400 testes rápidos. As pessoas podem vir aqui. Como elas fazem para fazer esse teste? Bom, quem desejar pode vir à Ponta Negra. Lembrando que só serão 400 testes. A gente vai estar distribuindo senhas. Esse teste é rápido. Em 15 minutos a pessoa já obtém o seu laudo com o diagnóstico. Obrigada pelas informações. A Manaus ao todo vão ser mais de um milhão de preservativos distribuídos. A ação vai ser até às 8 horas da noite. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. Obrigado, Larissa, pelas informações. Atletas de ginástica artística do Amazonas disputam aqui em Manaus três vagas para o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Os movimentos fazem com que a bola percorra por todo o corpo. Na ponta dos pés, passos sincronizados. Antes da apresentação, muito treino e concentração. A pequena Jordana é a mascote da turma. Com apenas oito anos, ela participa pela primeira vez de um campeonato e já tem sua inspiração. Eu comecei a competir quando a Bianca Maia estava aqui em Manaus. Diferente de Jordana, Emily Góes já é veterana no esporte. Ela já representou o Estado em competições internacionais. Tudo aquilo que eu treinei é para eu fazer na hora, pensar que não tem ninguém aqui, só minha técnica. E fazer tudo o que eu aprendi. Trinta e uma crianças participaram do campeonato. Os ganhadores vão representar o Amazonas no Brasileiro de 2013. O trabalho que tem sido feito ao longo desses anos tem dado bons resultados. Nós estamos no nível, a nível de Brasil, já somos respeitadas nos campeonatos nacionais. E tem muita menina nova que está prometendo vir, quem sabe, no futuro, uma nova estrela da ginástica aqui no Amazonas. A gente acredita muito que esse tipo de campeonato é que incentiva, é que dá condições e se criar as campeãs. A nova geração de fãs da diva do pop Madonna já vivem a expectativa de mais uma turnê internacional que passa pelo Brasil. É a primeira vez que Rodrigo Oliveira vai ver a rainha do pop de perto. Fã de Madonna desde menino, ele está ansioso pelo encontro. Ainda não caiu a ficha, eu estou animado, tem dias que eu estou mais animado, tem dias que eu estou menos animado, porque eu me esqueço. Mas meus amigos do trabalho vêm me falando, daqui a pouco eu estou viajando e tal, e eu não fiz nem a mala ainda. Eu estou assim, meu Deus, finalmente. Entre as coleções antigas, presentes do pai. Rodrigo mostra o mais novo álbum da cantora. E no computador, já ensaia a música preferida. Um dos hits da turnê MD&A. Henrique Saunier também se prepara. Com o Engraços na mão, ele e os dois amigos vão ver bem de perto mais um show da Madonna no Brasil. Um presente para quem vê na diva uma verdadeira inspiração. Ela foi muito importante para mim, toda a minha vida, sempre desde pequenininho. Por causa até da minha mãe também, que é sempre gostoso. Então, desde pequeno, ela já é uma figura presente, um exemplo para mim. Três cidades recebem a turnê. Amanhã, o show é no Rio de Janeiro. Dias 4 e 5, em São Paulo. E no domingo, dia 9, Madonna se despede do Brasil, em Porto Alegre. Muito bem, e assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, jornalismo é aqui, na TV em Tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho